Ontem em seu programa na ESPN americana, Chael Sonnen, ex-lutador do UFC, atual contratado do Bellator e comentarista, disse que o Ultimate trabalhava para ter Steve Miotic vs. John Jones em luta que finalmente representaria uma tão aguardada migração de Bones da categoria até 93kg que ele domina por tantos anos para o peso pesado. Assim como o Ronaldinho Gaúcho que olha para um lado e toca para o outro, John Jones confirmou a informação hoje no Twitter, mandando o seguinte, abre aspas, acho que vocês não estão prontos para testemunhar eu e o Miotic, será que até julho é tempo suficiente para vocês se acostumarem com a ideia? Ele está se referindo à data 6 de julho, UFC 239 na famosa Semana Internacional da Luta em Las Vegas, que é sempre perto do feriado de 4 de julho da independência americana, e o ex-campeão dos pesos pesados logo assinou embaixo a informação. Estou pronto, vejo você lá. Eu publiquei essa conexão no Instagram do Seixo Round e o apaixonado público brasileiro já logo se revoltou, ameaçou a pegar tochas, facões e machados e invadir o escritório central do UFC, lembrando que Dana White havia garantido que Thiago Marreta seria o próximo desafiante de John Jones, mas como eu sempre digo, não escrevam a palavra de Dana White em pedra, mas essa revolta durou pouco tempo, porque horas depois, a ESPN americana soltou que a luta será John Jones vs Thiago Marreta, luta principal do UFC 239, e Amanda Nunes vs Holly Holm será a luta co-principal. Sendo muito franco com vocês, não me chatearia nem um pouco se não dessem o Tyroshot com o Marreta agora, lembrando que ele tem apenas 3 lutas com 93kg, sendo a primeira com o Eric Anders, uma luta que ele pegou em cima do laço e só foi 93kg por ter sido um casamento emergencial. Com lutadores meio pesados, de fato, o Marreta tem apenas 2 lutas, então não acho que seria nenhum problema ele que está chegando agora pegar, por exemplo, o Dominic Reis para definir o desafiante número 1 da categoria, esperar mais um pouco, e o John Jones finalmente fazer uma tão aguardada migração para o peso pesado contra um dos caras mais duros, se não o cara mais duro da divisão. Na ponta do lápis, Jones, então, mantém a sua palavra dos últimos anos, que não tem a necessidade de subir, que não se considera um peso pesado e que está confortável com 93kg. De todo modo, o paraquedista da Cidade de Deus vai sim ter a grande chance da sua vida, ele tem uma das mais belas histórias que a gente já viu no esporte, talvez a maior evolução, o cara que foi eliminado do reality show Tuf Brasil pelo William Patolino para desafiante número 1, com chance de destronar aquele que para muitos é o maior lutador da história do esporte. Até agora, o quebra-cabeça de John Jones não foi desvendado, mas imagina se o Thiago Marreta é esse cara, ele entraria, claro, automaticamente para a história. Por mais que tenha aquele pensamento desejoso do público brasileiro, que quer acreditar que o Marreta pode, que vai criar alguma narrativa para explicar como ele vai nocautear o John Jones, as chances dele não são muito grandes. Acho sim que ele tem mais chance do que o Anthony Smith, por alguns motivos. Primeiro que o Marreta chuta muito mais, segundo que ele tem mais contundência, mais punch, um pouco mais do que o Anthony Smith, tanto que ele nocauteou o Anthony Smith quando eles se encontraram, mas principalmente porque o Marreta tem uma coisa que poucos atletas têm, uma coragem kamikaze, até certo ponto destemperada. Explico por que nesse caso específico isso pode ser bom. Na minha opinião, o principal erro de qualquer um que enfrenta John Jones é exatamente acatar o respeito e a distância que ele impõe. A maioria dos lutadores que o enfrenta já vai com dois pés atrás, querendo estudar, sentir as águas, ver o que ele propõe. Jogar com ele na distância, esperando ele tomar a iniciativa com 2,15m de envergadura é assinar testado de óbito. Então se Marreta entrar para lutar como lutou contra o Jan Blakovic, pensando, bom, são 5 rounds, eu não posso deixar o meu gás ir embora, eu tenho que estudar, tenho que temperar, tenho que segurar, acertar as horas de avançar, ele vai levar uma surra igualzinha que o Anthony Smith levou. A gente já viu praticamente todos os estilos testados contra o John Jones. Karateca contra golpeador, envergadura compatível, raster olímpico mais baixo, faixa preta de jiu-jitsu, craque do Muay Thai. Só que poucas vezes a gente viu alguém desembestado partindo para cima do John Jones que nem um maluco. E as lutas mais difíceis do John Jones no UFC foram exatamente esses caras que não o respeitaram e o agrediram, tentaram vazar a sua envergadura a qualquer custo. Foi a primeira luta com o Gustafsson e a segunda luta contra o Daniel Cormier. Andando para trás e pressionado, John Jones tende a performar um pouquinho abaixo. E esse foi exatamente o Marreta que a gente viu contra o Jimmy Manoa, tomador de risco, seguidor daquele lema que soldado que tem medo de morrer é covarde. Então acho que a única chance de vencer o John Jones no caso do Marreta é tratar essa como uma luta de um round, ir para cima que nem um maluco tentando nocautear a qualquer custo. Porque a verdade nua e crua é, se ele for para pontuar, para ganhar round, ele vai ser soterrado pelo volume de jogo muito, mas muito superior do John Jones. Lembrando que o cara mais técnico que o Marreta enfrentou na carreira dele até hoje foi o Ghegar Moussace. E ele levou um passeio. E acredito que ninguém aqui apostaria no Moussace contra o John Jones. E olha que eu sou bastante fã do Moussace. Mas como sempre, são apenas os meus dois centavos. Em breve falo também sobre o casamento Amanda Nunes vs Holly Holm. O que vocês acharam dessas duas notícias? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Como sempre, muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia diária que todo dia tem um bate-papo diferente. Grande abraço meus amigos e até a próxima.